No passado sábado realizou-se mais uma edição dos Sons da Celtiberia, junto à Praia Fluvial de Arnoso Santo Eulália. Uma tarde e noite de festa onde não faltou alegria, contagiada pelo público presente. E porque é de um evento itinerante que falamos, este já passou por vários locais do Conselho de Vila Nova de Famalicão, como nos conta Fátima Almeida, responsável pela organização do evento. Este projeto de divulgação da música de origem celta e tradicional, portuguesa, em 2013 no Parque da Deveza. Depois, em 2014, fomos com ele para o Parque das Marendas, em Seio de São Miguel. Em 2015, estivemos no Parque da Ribeira, em Joana. E agora, em 2016, fazemos aqui uma aproximação também a um contexto histórico que gostámos e queremos associar a este projeto de divulgação de uma música que nos reporta uma memória comum. E, portanto, é nesse sentido que procuraremos, a partir de hoje e desta edição, tentar localizar esta atividade contextualizada com o espaço que lhe está em volta, como é o caso daqui. Aqui, as pessoas, nós é a primeira vez também que estamos a seguir e estamos presentes aqui neste espetáculo. Que balança é que faz ao longo destas quatro edições? Eu tenho a impressão que esta é, se calhar, uma das segundas melhores. O ano passado tivemos, realmente, no Parque da Ribeira, em Joana, muito público e contámos tê-lo também esta noite. É sinónimo de que, realmente, o município está a fazer atividades que interessam aos fama licenças e a quem nos visita. E, portanto, nessa medida, julgamos que esta noite será também uma noite de grande partilha musical, de grande convívio com todas as pessoas que vierem até aqui. E esperemos, sinceramente, que sejam muitas as que aceitem este repto. E as pessoas estão também a dar essa importância. E também é uma forma de vocês criarem alguma atração também para que as pessoas conheçam estes pontos históricos do Conselho. Sim, isto é também uma porta aberta a que, realmente, o conhecimento dos fama licenças do território que ocupam seja, realmente, um conhecimento fundado, um conhecimento de orgulho, porque, de facto, o nosso Conselho é multifacetado. É, realmente, um Conselho brilhante. Tem gente muito original, tem bons músicos, tem espaços históricos lindíssimos. E, portanto, este será também o nosso contributo para que, realmente, esse aprofundar daquilo que é a nossa riqueza cultural aconteça. Portanto, esse é o nosso contributo. Aqui os fama licenças também podem, e têm, por parte do Gabinete da Cultura, também têm a oportunidade de conhecerem outro tipo de música e também outros grupos que, muitas das vezes, são esquecidos. Sim. O interesse nesta atividade é ter um grupo da casa, residente, portanto, não residente, mas um grupo da nossa terra, fama licença, que trabalha música tradicional portuguesa e, depois, ter um ou dois convidados que venham de outras localizações do nosso país. O nosso desejo seria que se internacionalizasse este projeto e que pudéssemos trazer a este espaço cultural e lúdico sons da Irlanda, da Galiza, da Bretanha, porque, no fundo, os sons da Celta Ibéria pretendem isso, trazer até nós aquela música que o povo que habitava a Península Ibérica, a Celta Ibéria, e não só, portanto, todo este povo celta que vivia por estas regiões que eu já referi. Portanto, trazer um pouco dessa vivência, que ainda hoje é transportada pela música, veja-se, há grupos que utilizam a harpa, outros que usam o violino, outros que têm os bombos em pele, outros a flauta, como vamos poder ver hoje, jogando um galum d'aina. É muito desse espírito que nós tentamos trazer para estas plataformas de espetáculo e de arte. Neste caso, o grupo residente, o grupo de cá, são o... O grupo de cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube e o grupo que nós convidamos de fora, são os Galandum Galundaina, que nos trazem o Planalto Mirandês nas suas canções e na sua música. Eu gostaria também, já agora, de agradecer a colaboração das entidades que normalmente colaboram com o município nesta matéria, nomeadamente a União de Freguesias da Renouça Santa Eulália, a Renouça Santa Maria e a Sousa. Porque, de facto, eles próprios fizeram o convite aos vendedores de artesanato que aqui estão presentes. A própria gastronomia está a ser dinamizada pela Comissão de Festas da Nossa Senhora do Fastio, aqui da Renouça Santa Eulália. Há também produtos, hortícolas, que estão a ser vendidos no recinto por gente da terra. E isso para nós também é muito gratificante, ver a adesão das pessoas da freguesia daqui de Santa Eulália e das outras limítrofes. Jorge Amaral, presidente da União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Santa Eulália e Sousa, ficou muito agradado pelo facto de Arnoso Santa Eulália ter sido o local escolhido para este espetáculo. E desde já agradeço o convite que a Câmara Municipal nos fez para colaborar com eles, nomeadamente ao Governo da Cultura, para que este evento se proporcionasse aqui no local. Nós achamos a ideia brilhante, porque nós também achamos o local muito aprazível. É um local onde nós nos devemos aproveitar para realizar este tipo de eventos. Nós, como Junta de Freguesia, temos dado grande importância a este local, local aqui do Mosteiro, em Arnoso Santa Eulália. A Câmara Municipal achou por bem também se fazermos esta atividade do São Salto Ibéria aqui na freguesia de Arnoso Santa Eulália, neste local bonito. E penso que as expectativas, porque o Gabinete da Cultura tinha para o evento, que vão ser superadas, com certeza, com o cartaz, também é um cartaz muito interessante. O local ficou muito concorrido. Tivemos as pessoas que quiseram estar também aqui presentes, vários artesãos da freguesia da Arnoso Santa Maria e também da Arnoso Santa Eulália. E também aqui, com a comissão da Senhora do Festio, também a participar neste evento para a ingressão de fundos, na festa que se vai realizar agora em setembro. Quer a freguesia, em termos turísticos, quer também a comunidade, ficam a ganhar, até porque aqui ficam a conhecer um espaço que muitas das vezes até as próprias pessoas das proximidades desconhecem, mas também aqui música e músicos que vêm cá, que também muitas das vezes são desconhecidos. Ficam todos a ganhar. Sim, nós saímos todos a ganhar. Aquelas pessoas que nos visitam, ficam a ganhar porque ficam a conhecer aqui o mosteiro, ficam a conhecer aqui um local muito bonito e praia fluvial. Ficam a conhecer um local que podem visitar durante as próximas férias de verão para visitar aqui. O mosteiro é um monumento histórico dos melhores que nós temos a nível concelhio. E por isso nós temos, e a Câmara Municipal muito bem, teve que dar aqui a conhecer. E as pessoas da freguesia, quer da Arnoso Santa Eulália, quer da Arnoso Santa Maria, quer de Cesures, e também as freguesias vizinhas, tem muito a ganhar com este cartaz que a Câmara Municipal proporciona aqui a quem nos visita hoje neste evento. Um fim de semana com festa, o próximo já também com festa, porque vem a mostra associativa. Tem sido. Este final do mês de Agosto, início do mês de Setembro, que termina depois com a Senhora do Fastio, é muito preenchido. Tivemos as festas de Toma Med, em Cesures, tivemos as festas do Senhor em Arnoso Santa Maria, temos agora este evento proporcionado pela Câmara Municipal, que é o São Saltiberio, e temos na próxima fim de semana a mostra associativa, também vamos ter um cartaz bastante interessante. Estão todos convidados para participar no próximo fim de semana na mostra associativa de Arnoso Santa Eulália, que terá grandes surpresas para todos durante a tarde e também durante a noite. O local é próximo da igreja? O local é próximo da igreja e temos como atração uma, o Acupo, um Famalicense também, que nos irá proporcionar aqui um freestyle, perícia, quer automóvel, quer motociclo, e também temos, no final da noite, o encontro de concertinas, que também irá abrilhantar a mostra associativa da Arnoso Santa Eulália. Muita gente presente nesta edição dos sons da CEL de Ibéria. O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Ricardo Mendes, esteve no evento. Ricardo Mendes disse que quer o município, quer as freguesias, ganham com este tipo de evento. O cenário para esta quarta edição da CEL de Ibéria é fantástico. Junto ao Mosteiro de Arnoso não poderia haver melhor cenário. Julgo que é uma iniciativa ganha quer pela Câmara Municipal, quer por todos os parceiros que temos, pela Juntas de Freguesia, que depois também aproveitam para que as próprias forças da freguesia se unam, para que estas edições tenham sido um sucesso. Existem aqui pessoas de Arnoso e daqui das proximidades que fizeram questão, inclusive, de mostrar aquilo que fazem e dinamizar também um pouco a economia local através destes espetáculos. Existe também uma obra de numerência que será beneficiada através do trabalho e do esforço da comunidade de Arnoso. É sempre de saudar estas iniciativas, as pessoas, perante as dificuldades, tal como nós temos dito, têm que ser criativas, a Câmara pode ajudar, junta ajuda, mas a comunidade é que faz mesmo uma diferença e essa diferença espalha-se um pouco por todas as freguesias. Esta quarta edição é, de facto, um espalho disso. A comunidade agregou-se à volta de uma iniciativa que, tal como me referiu, foi iniciada pela Câmara, mas só é este sucesso devido a outros fatores, a outros personagens, a outros agentes que ajudam e que estou convicto que a quinta edição será ainda muito mais participada. O vice-presidente disse também que o turismo e a música ficam a ganhar. Para além de haver grupos de fora, por vezes são grupos âncora também, que bem, temos a possibilidade de mostrar aquilo que é feito na cultura musical em Famalicão, que é muito e sabem disso, para além do grupo que irá atuar daqui a pouco, existe o grupo que o Cavaquinho está a atuar neste momento e a nível do turismo tem um reforço que é importantíssimo, que as pessoas que visitam este festival pela Celtiberia também visitam a Praia Flubial de Arnoso e o Mosteiro de Arnoso, que muitas vezes são desconhecidos pelas pessoas, não pela falta de publicidade que fazemos, mas às vezes pela imensidão de oferta que existe museológica e arquitetónica no Minho, com estes eventos que podem ser determinados eventos âncora ou chamarizes também, passam a conhecer outras coisas, tem uma zona idílica de Famalicão, uma zona que tem características fantásticas para quem quer desfrutar de uma tarde de sossego e de lazer e que deixo aqui também, atrevo-me a deixar o convite a todos aqueles que nos virem para poder visitar quer o Mosteiro de Arnoso, quer a Praia Fluvial, para além de, mesmo que cá não esteja o céu de Iberia, seguramente, poderá usufruir de grandes momentos de lazer aqui nesta zona e se calhar regressar um pouco também ao passado, porque é uma zona muito bem preservada. Quanto ao local magnífico, se por acaso não conhece, aconselhamos a visita. Aqui encontra o Mosteiro de Arnoso Santo Eulália. Este mosteiro em 642 fazia parte do Mosteiro Beneditino, sendo destruído em 1067 pelos mouros. No século XII foi reconstruído por Dom Garcia, rei da Galiza. Junto a este mosteiro têm também uma praia fluvial, onde muitos, nesta altura de verão, aqui vêm passar momentos de lazer. Os sons da Zeltiberia regressam para o próximo ano noutro local, a descobrir, no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Famalicão Digital No mar!